Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu tô trazendo a resenha desse filtro solar aqui, ó O Epsol Color, esse é o pele morena, tá? E o seguinte, é um vídeo rápido, porque eu sei que vocês gostam de coisas rápidas e objetivas E assim galera, eu vou falar se eu gostei, se eu não gostei no final, mas é bem curto Ele tem textura fondant, o que é isso? Quando parado, quando aqui no frasco, assim, ele tem uma textura Ele caiu a tampa, mas depois eu pego Ele tem uma textura parado, ele tem uma textura aqui E a hora que eu vou até chegar mais perto, eu vou aplicar pra vocês verem E quando você aplica na pele, ele tem outra textura Ele espalha bem, e assim O fabricante diz que ele cobre bem as imperfeições Eu não achei, tá? Eu não achei Eu achei ele com o filtro solar É, com um efeito base Só que assim, aquela base de baixa cobertura Baixa cobertura mesmo, gente Quanto à qualidade do filtro solar Ele protege quanto é UVA, quanto é UVB E esse daqui, gente, ele é o fator 70 Então ele dá uma ótima proteção Sim, dá Gostei Eu uso Ele se adaptou pro tom da minha pele É, eu tô com ele no rosto todo E aqui eu reapliquei Pra vocês verem E assim, não tem muita diferença Continua a mesma pele Não cobriu Não deu um efeito de base Né? Deu uma escurecida na pele O que as bases de baixa cobertura fazem Ele tem toque seco, gente? Ele ainda tá molhado, tá? Ele demora um pouco pra secar E ele tem toque seco? Depende do que você considera toque seco Entendeu? É Ó, eu tô passando a mão aqui pra fazer um teste junto com vocês E ele tá transferindo ainda Entendeu? Ele demora um pouco pra secar E assim, eu achei que ele tem toque seco Gente, ele não deixa a sua pele brilhando Não, ele não deixa Só que ele não tem aquele toque totalmente seco Tá bom? Eu não achei É... A minha pele Ela é uma pele oleosa Então, eu reaplico ele a cada duas horas Porque a cada duas horas É... A minha pele já começa A transferir o produto Então, eu também recomendo pra vocês Duas horas Se vocês têm uma pele bem oleosa E mais... É... E três Até um pouco mais de horas Pra você que não tem a pele oleosa É... E assim, gente Ó, protetor solar Efeito base Textura fondant Alta proteção UVA e UVB Luz visível E raios infravermelhos Lá Né? Que aqui a gente pode incluir Luz de celular Luz fluorescente As luzes de casa Né? Que também prejudicam a pele Luz LED Por enquanto Eu não ouvi falar que luz LED As luzes novas Prejudicam a pele Tanto... Tanto a pele Né? É... Mais fluorescentes Essas luzes Elas... Né? Elas prejudicam A pele Então, ele também protege Não fala nada, gente Que ele é a prova d'água Só que ele é oftalmológico Ela é oftalmológico Oftalm... Nossa, calma Oftalmologicamente testado E dermatologicamente testado E, né? O modo de usar Enfim Eu acho que ele não é a prova d'água não, gente Eu acho que não Né? Ele é indicado pra todos os tipos de pele Inclusive as sensíveis E assim, gente Eu recomendo pra vocês Eu falei os contras Né? Ele não é ruim Embora quem tá procurando Essa textura toque seco Não vai achar aqui Tá bom? É... E assim, gente Eu gostei Ele é muito bom Só que não tem essa textura seca Que eu estou procurando em um filtro solar Mas eu recomendo Essa cor aqui Ela deu certo pro meu tom E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida vocês deixem aqui Que eu tento ajudar vocês E tem outra cor Ou outras cores também Viu? Não tem só essa Só que assim Não tem um efeito de alta cobertura Tá bom, galera? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Curtam, comentem Compartilhem o vídeo E me ajudem a crescer Tchau, tchau Tchau